O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, volume 2, continuando o primeiro ano da vida pública de Jesus, capítulo 79, de Maria Valtorta, indo ao encontro de novo dos pastores, as joias de Agli, e uma parábola sobre a sua conversão. Valtorta escreve em 15 de janeiro de 1945, Jesus caminha com os discípulos por uma estrada ao longo da torrente, ao longo, é um modo de dizer, a torrente fica lá embaixo, no alto, ao longo da costa, é que fica a estrada cheia de curvas, como costuma ser em lugares montanhosos. João está vermelho como um tomate, pois está carregando como um estivador um grande saco bem cheio de viagem. Judas leva o de Jesus e o seu. Simão leva também uma própria bagagem e os mantos. Jesus recebeu de volta a veste e as sandálias. A mãe de Judas deve tê-la mandado lavar, porque já não estava mais amarrotada. Quantas frutas, que belos vinhedos sobre aquelas colinas, diz João, que não perde o bom humor apesar do calor e do cansaço. Mestre, este é o rio em cujas margens nossos antepassados colheram os cachos milagrosos? Não, é outro mais ao sul. Mas toda a região era um lugar abençoado por frutos em abundância. Ah, agora não é mais, embora continue bonita. Muitas guerras devastaram este chão. Aqui que se formou Israel, este chão para formar-se teve que ser fecundado, com o sangue seu e dos inimigos. Onde iremos encontrar os pastores? Às cinco milhas do Monte Ebron. Às margens daquele rio sobre o qual ainda agaste. Atrás daquela colina, então. Atrás da colina. Está muito quente. O verão. Onde iremos depois, mestre? Há um lugar mais quente ainda, mas eu vos peço que venhais. Viajaremos de noite. As estrelas são tão claras que não há escuridão. Eu quero mostrar-vos um lugar. Uma cidade? Não, um lugar. Que vos fará entender o mestre. Talvez melhor do que suas palavras. Nós perdemos muitos dias naquele estúpido acidente. Estragou tudo. A minha mãe, que tanto havia trabalhado, ficou desiludida. Coitada. Além disso, não sei por que tu quiseste segregar-te até a purificação. Judas! Por que chamas estúpido um fato que põe uma graça para um verdadeiro fiel? Não quererias tu, para ti, tal morte? Ele esperou o Messias a vida toda. Já velho, foi levado por caminhos difíceis, até adorá-lo ao ouvir. Eilo conservou no coração por trinta anos a palavra de minha mãe. O amor e a fé o investiram com seus ardores. Naquela última hora, reservada por Deus, o seu coração rompeu-se de alegria, incinerado pelo fogo de Deus. Como um holocausto agradável. Qual sorte melhor do que esta? Esta! Ele estragou a festa que tu tinhas preparado? Venisto uma resposta de Deus, Judas! Que não se misture o que é do homem com o que é de Deus. Tua mãe ainda me terá, mas aquele velho nunca mais me teria tido. Toda criote pode vir o Cristo, pode vê-lo. O velho não tinha nem mais forças para fazê-lo. Eu fiquei feliz por ter acolhido sobre o meu coração o velho morimbundo. E ter recomendado o seu espírito. Além do mais, por que dar escândalo mostrando desprezo pela lei de purificação? Para dizer seguime, precisa caminhar. Para levar ao caminho santo, precisa fazer o mesmo caminho. Como eu poderia dizer sede fiéis se eu for infiel à lei? Creio ser este o erro e a causa da nossa decadência. Os rabis e os fariseus abatem o povo sobre tantos preceitos e depois fazem como aquele que profanou a casa do João Batista, fazendo dela um lugar de vício. Sim, Judas, mas as mesmas culpas também estão nas castas que se dizem santas. O que dizes disso, mestre? Diz Simão. Digo que só se houver um punhado de verdadeiro fermento e de verdadeiro incenso em Israel, é que se formará o pão e se perfumará o altar. O que quer dizer? Quero dizer, se houver quem venha a verdade. Com um coração reto, a verdade se espalhará como fermento na massa da farinha e como incenso por todo Israel. O que foi que te disse aquela mulher? Pergunta Judas. Jesus não responde e vira-se para João. Está muito pesado? Estás cansado? Dá-me a tua carga. Não, Jesus, estou acostumado com os pesos e, além disso, torna-me leve o pensamento da alegria de Isaac. Contornaram a colina, a sombra do bosque. Na outra vertente estão as ovelhas de Elias. Os pastores sentados à sombra estão vigiando-as. Ao verem Jesus, correm. A paz esteja convosco. Chegaste? Nós estávamos preocupados pelo teu atraso, mestre. Na dúvida se era melhor virmos ao teu encontro ou obedecer a um outro, decidimos vir até aqui, obedecendo assim a ti e ao nosso amor. Ao mesmo tempo, devesse estar aqui há muitos dias. Tivemos que parar. Aconteceu alguma coisa? Não, amigo. Foi só a morte de um fiel sobre o meu peito. Nada mais. O que querias que acontecesse, pastor? Quando as coisas estão bem preparadas, certamente é necessário saber prepará-las e preparar os corações para recebê-las. A minha cidade deu ao Cristo toda a honra, não é verdade, mestre? É verdade, Isaac. Passamos na volta por Sara. Também a cidade de Jute soube compreender a essência de minha doutrina. E amar com amor prático. Desinteressado e santo. Sem outra preparação, exceto sua simples bondade. E a verdade das palavras de Isaac. Mandou-te roupas e alimento. Isaac, e aos óbulos que ficaram sobre tu enxerga, todos quiseram acrescentar alguma coisa para ti, que volta a usar o mundo privado de tudo. Toma, eu nunca carrego o dinheiro, mas este eu peguei, porque está purificado pela caridade. Não, mestre, guarda o tu. Eu estou acostumada a viver sem isso. Agora deverás ir aos lugares aos quais eu te mandarei, Isaac. Tu precisarás dele. O operário tem direito ao salário, mesmo se o operário é operário das almas. Porque ainda temos um corpo para alimentar. Como um burrinho que ajuda o seu dono. Não é muito, mas tu saberás fazer uso dele. João, naquele saco, há roupas e sandálias. Joaquim as obteve com seus familiares. Talvez sejam grandes, mas é um presente dado com tanto amor. Isaac pega o saco e se afasta dali, indo vestir-se atrás de uma moita. Ele ainda estava descalço e vestido com sua extravagante toga, feita de uma coberta. Mestre, diz Elias, aquela mulher que estava na casa de João Batista. Após três dias que tu tinhas ido embora e nós estávamos apacentando as ovelhas nos prados do Monte Hebron, porque os prados são de todos. E de lá não nos podem expulsar. Ela nos mandou uma serva com esta bolsa, dizendo que queria falar conosco. Não sei se fiz bem, mas dessa primeira vez eu devolvi a bolsa e lhe disse, não tenho nada para ouvir. Depois ela tornou a vir, vem em nome de Jesus, e eu fui. Ela esperava que não estivesse lá o seu marido, enfim, o homem que a tem. Muitas coisas ela queria saber, mas eu falei pouco, por prudência, pois é uma meretriz. Eu temia que fosse uma cilada para ti, perguntou-me quem és, onde estás, quer que fazes, se és um senhor, eu disse que é Jesus de Nazaré, que está em toda parte, porque é um mestre e vai ensinando por toda a Palestina. Eu disse que és um homem pobre, simples, um operário, que a sabedoria tornou sábio, e nada mais. Fizeste bem, disse Jesus, ao mesmo tempo Judas exclama. Fizeste mal, por que não disseste que ele é o Messias, que é o rei do mundo? Esmagara a soberba romana sobre o fulgor de Deus. Ela não teria me entendido. Além disso, podia eu estar certo, de que ela estava sendo, de repente, sincera. Tu mesmo disseste, quando a viste, o que ela é. Podia eu jogar as coisas santas de Deus, tudo o que Jesus fala, em sua boca? Podia eu pôr Jesus, de repente, em perigo, dando tantas notícias sobre ele? Se muitos lhe fazem mal, não será? Nunca por meu intermédio. Vamos nós, João, dizer a ela que quem é o mestre, explicar-lhe a verdade santa. Eu não, a não ser que Jesus me ordene. Estás com medo. O que queres que eu te faça, tem desnojo? O mestre não teve. Nem medo, nem nojo. Tenho pena, mas acho que se Jesus quisesse, teria parado para instruí-la. Se não fez, não é necessário que nós o façamos. Não havia nelas, então ainda sinais de conversão. Agora, Zélias, deixa-me ver essa bolsa. E Judas, que está sentado na grama, vira sobre a ponta de seu manto o conteúdo da bolsa. Anéis, pulseiras, braceletes, um colar rolam. Amarelo ouro sobre o amarelo pálido da veste de Judas. Tudo são joias. O que faremos com elas? Podem ser vendidas, disse Simão. São coisas que trazem aborrecimentos. De Judas, embora admirando-as. Eu também lhe disse isso ao pegá-las. Disse ainda, o teu patrão vai te bater. Ela me respondeu, não são deles, são minhas. E delas faço o que quero delas. Eu sei que é ouro do pecado, mas se tornará bom. Se for usado por quem é pobre e santo. Para que se lembre de mim e pôs-se a chorar. Vai tu, mestre. Não. Manda o Simão. Não. Então vou eu. Não. Os não de Jesus são secos e imperativos. Fiz mal, mestre, em falar com ela e em pegar esse ouro? Pergunta Elias, vendo que Jesus está sério. Não fizeste mal. Mas nada mais há de fazer. Mas talvez aquela mulher queira redimir-se, mestre, tenha necessidade de ser instruída. Objeta ainda Judas. Nela já existem faíscas suficientes, aptas a levantar um incêndio que pode queimar este vício. Tornando-se uma alma novamente virgem pelo arrependimento. Há pouco eu vos falei do fermento que se espalha pela farinha e a transforma em um santo pão. Ouvi uma breve parábola. Aquela mulher era farinha. Aquela mulher era farinha. Pacientemente se tire da farinha ou folhê-lo, as cinzas, as pedras e a areia. A misericórdia passa e oferece o crivo. O primeiro, aquele feito de breves verdades fundamentais necessárias para alguém que está na rede da completa ignorância, do vício, do paganismo. Se a alma o acolhe, começa a primeira purificação. A segunda acontece com o crivo da própria alma, que compara o seu ser com o ser que lhe revelou. Fica horrorizada e inicia sua obra, por uma operação cada vez mais minuciosa. Depois das pedras, depois da areia, depois da cinza, chega a tirar até aquilo que já é farinha, mas com granzinhos ainda pesados demais para darem um ótimo pão. Agora a ilha toda pronta. Volta então a misericórdia e se introduz naquela farinha preparada. Esta também é preparação, Judas, transformando-a em pão. Mas é uma operação longa e de vontade da própria alma. Aquela mulher, aquela mulher já tem em si o mínimo que era justo dar-lhe e que lhe pode servir para terminar o seu trabalho. Deixemos que o termine, se o quiser fazer sem perturbá-la. Tudo serve para perturbar uma alma que se trabalha. A curiosidade, os elos imprudentes, as intransigências com a excessiva piedade. Como a excessiva piedade. Então não vamos. Não. E para que nenhum entre vós tenha tentação de fazê-lo, partamos daqui já. No bosque à sombra. Pararemos nas faldas do vale do Terebinto e lá nos separaremos. Elias voltará para suas pastagens com Levi. José virá comigo até o Val de Jericó. Depois nos reuniremos de novo. Tu, Isaac, continua o que estavas fazendo em Juta. Indo daqui, passando por Arimaté e Lida, até chegar em Dorco. Lá nos encontraremos novamente. É preciso preparar a Judéia. E tu sabes como fazê-lo. É como fizeste em Juta. E nós? Vós vireis, eu disse, para verdes a minha preparação. Eu também me prepararei para a missão. Tu irás ir procurar algum rabi? Não. Foste já João? Dele só recebi o batismo. E então? Belém falou com as pedras e os corações. Também ali onde eu te levo, Judas, as pedras e um coração. O meu falarão e te darão resposta. Elias que levou o leite e pão preto diz. Eu os procurei enquanto esperava e Isaac me ajudou a procurá-los e persuadir aquelas pessoas de Hebron. Mas elas não creem, não juram, não querem senão João. É o santo deles e não querem ninguém mais senão eles. É um pecado comum a muitos lugares e a muitos crentes, presentes e futuros. Olham o operário e não o patrão que o enviou. Fazem perguntas ao operário sem nem mesmo ele responder. Diz isto ao teu patrão. Eles se esquecem de que o operário existe, porque o patrão existe. E que é o patrão que instrui o operário. E o torna apto ao trabalho. Esquecem-se de que o operário pode interceder, mas só um pode conceder. O patrão. Isto é, Deus e o seu verbo com ele. Não importa. O verbo tem dor, mas não rancor. Vamos. A visão termina. Fiat. VES e o俩 orçó. Fiat. FÁ.